Eu acho que qualquer tipo de... Tem caso aí de incorporação... Ah, mano, qualquer linha que você abrir com a comunicação espiritual, mano, você não sabe o que pode vir, mano. Você tá correndo isso. Vocês têm algum tipo de ritual que vocês fazem antes de chegar e na hora de ir embora? Pode entrar, Sara. Quer falar, Gleito? Ah, conseguiu? Consegui. Ah, tá. Então vocês têm algum tipo de ritual que vocês fazem na hora de chegar, na hora de ir embora? Ah, eu acho que cada um tem, tipo, uma oração própria, né, cara? Tipo, a gente, após a investigação, normalmente a gente faz as nossas orações ali, entendeu? Entre nós ali. Cada um não tem o mundo ali. É, mas a gente acredita também que se a gente fizer uma oração antes, isso pode vir a prejudicar um pouco a comunicação. Infelizmente a gente teve que aprender isso na prática. É, porque você praticamente tá se fechando numa oração. Então você fecha seu corpo pra comunicação. Já aconteceu isso em investigação e não aconteceu nada? Nossa, em muitos. Já em vários. É frustrante pra caralho? Mano, mas aí é tudo que ele falou, mano. Tipo assim, a gente quando chega no lugar, você se protege, você leva algum amuleto, você se... Mano, não acontece nada. Eu acho que, tipo assim, dá uma fechada ali no canal ali, entendeu? Então o que a gente começou a fazer, faz muito tempo pra cá. Tipo assim, a gente chega e vai pra investigação. A gente tem o cuidado de ir embora. Tipo, a gente tem nossas orações. Dependendo do que é falado no Espírito Box, a gente tenta fazer uma oração ali, sabe? Fazer um acompanhamento ali pros espíritos que estão ali. E muitas sessões, eles parecem que pedem alguma coisa, pedem oração, entendeu? Então a gente faz isso. Mas no começo a gente parou, cara. Assim, pra deixar mais aberto. Eu acho que esse lance, assim, tem muito de você querer ver, é mais fácil de você ver, né? Com certeza. Quem não quer, geralmente não vive muitas experiências, né? A pessoa se fecha de uma tal maneira, entendeu? Eu acho que... Naturalmente ali, né? Eu acho que cada pessoa tem... Cada casa é um caso, né, mano? Cada casa é um caso. Como é que vocês respeitam o lugar quando vocês chegam ali? Vocês pedem licença? Como é que é a pegada? Quando você chega no lugar pra fazer a investigação? Pedro. Pode pegar o pedestal aí. Isso daí... Todo lugar que a gente vai entrar, a gente pede a nossa licença. A gente não vai entrar sem a licença da pessoa que tá por ali, do que tá ali, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que também ter o respeito, né? Não sabe... Tem pessoas que xingam, que tem hora que a gente não fala, mano. Tipo assim, eu acho que a gente entra ali, por dentro da gente ali, eu acho que é uma coisa meio automática. Você fala. Com licença. Vocês falam com vocês mesmos, aliás? Não, mas a pessoa arrepenta, a gente tem que pedir licença! Não, mas já pede... Caramba, né? Aí tem o que a gente fala, licença. O vídeo é ditado, cara. Não, tem o pessoal, tem o pessoal. Mas o pessoal não faz por mal, cara. O pessoal tem medo, né, cara?